Olá, amigos e amigas da TV Impacto, eu me chamo Jaqueline Mendes e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Conselho Tutelar e as eleições para os novos membros do Conselho Tutelar, aqui em Santarém. Para isso, nós estamos aqui com a nossa convidada, a Rosilene Andrade. Muito obrigada por sua presença, Rosilene. Rosilene, explica para a gente qual é a função de um conselheiro tutelar. Então, obrigada, doutora, pelo convite à TV Impacto, que sempre é uma grande parceira também no processo de divulgação da garantia de direitos de crianças e adolescentes aqui no nosso município. De quatro em quatro anos, nós temos as eleições chamadas Eleições Unificadas para membros do Conselho Tutelar em todo o território nacional. Essa eleição acontece no dia 1º de outubro. Então, no dia 1º de outubro, em todos os municípios do nosso país, a população está sendo convocada, convidada a ser sensível a esse processo e está ali depositando o seu voto para eleger os próximos representantes, porque vão estar atuando por quatro anos, dos conselheiros tutelares aqui no nosso município e em todo o território nacional. O conselheiro tutelar, o conselho tutelar, ele tem uma importância gigantesca. Ali, após a Constituição, ali de 1988, no seu artigo 223, e com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, um dos fatos avançadíssimos que a lei trouxe foi instituir, dentro de cada município, um órgão chamado Conselho Tutelar. Esse órgão, ele tem por missão, zelar pela garantia de direitos de crianças e adolescentes, que significa fazer com que aqueles que têm que garantir o direito o façam. Essa é a grande missão do Conselho Tutelar. Sejam os direitos fundamentais, estabelecidos ali no artigo 4º, ou o estabelecido no 227 da Constituição. Então, é muito importante. Por isso que se passa por todo um processo, desde a questão de habilitação documental, da comprovação da idoneidade, da comprovação de, no mínimo, experiência de dois anos de atuação na rede de defesa e proteção, com declaração de instituições que tenham registro no Conselho, que comprove que, de fato, esse candidato, ele tem já uma experiência, ele passa também por uma prova de habilitação, também eliminatória, onde é verificado, realmente, o nível de conhecimento da legislação, da Lei 8.069 e da Lei Municipal. E, somente após esses filtros, é que eles, de fato, são candidatos aptos a fazerem as suas campanhas, que é o caso que nós temos agora, né? Nós temos 53 candidatos aqui no nosso município, em função que nós temos três conselhos tutelares. A legislação estabelece uma recomendação que, a partir de 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes, o município deva ter um conselho tutelar, por conta de toda a área de abrangência, e aqui no município nós temos três conselhos, dois conselhos que atuam quase que 90% na área urbana, mas eles também têm uma área de abrangência de planalto e de região de rios, e um conselho tutelar que fica em alter do chão, que é o conselho tutelar que já é o inverso dos outros dois, pois que 90% da atuação deles é na região de rios, e diante da nossa própria dimensão territorial aqui no nosso município, é necessário que nós tenhamos aí conselheiros com essas particularidades, que conheçam dessa dimensão territorial e que possam, de fato, ser esse grande articulador da garantia de direitos dentro de um território com relação às crianças e adolescentes. Qualquer pessoa pode se inscrever e tem que ter um período mínimo de atuação na área de conhecimento da área dos direitos da criança e do adolescente. Quais são esses critérios? Então, para ele ser um candidato, ele precisa, a legislação já estabelece no próprio estatuto, ele tem que ter, no mínimo, dois anos de atuação, ele tem que comprovar, por declaração dessa instituição, de que ele já tem dois anos de atuação na garantia de direitos de crianças e adolescentes. E essa instituição que vai emitir essa declaração, ela precisa estar inscrita no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, porque a gente precisa receber uma declaração de uma instituição que cumpre todos os requisitos estabelecidos na legislação, no que diz o artigo 90 do Estatuto, que essas instituições que atuam com criança e adolescente, elas precisam ter uma inscrição dentro do Conselho, para que o Conselho ateste que, de fato, essa instituição cumpre com todos os pré-requisitos estabelecidos na legislação, que é 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse candidato, ele precisa vir com essa inscrição. Nós lançamos o edital e começou todo esse processo em 4 de abril, porque ele obedece todo um calendário estabelecido pelo Ministério Público e também pelo Conanda. Nós temos uma resolução nova, que é a Resolução 231, que versa sobre tudo o que pode e o que não pode dentro desse processo eleitoral. E esse ano nós temos uma novidade, porque Santarém vai ter urnas eletrônicas para a eleição do Conselho Tutelar pela primeira vez. Nós tivemos aí, pela última eleição, mais de 6 mil eleitores participando. Na última, agora, nós tivemos mais de 12 mil eleitores. Então, ficou assim quase que insustentável manter uma eleição ainda manual. Os votos antigos, né? Exatamente, porque assim, a questão da contagem desses votos, a questão da rapidez de dar o resultado e da própria segurança, né? Se evitar que a contagem manual, as possibilidades de erros, ela aumenta. Então, Rosane, vocês têm uma parceria com o TRE? Exatamente. O Conanda, junto com todos os conselhos de direitos, eles fizeram uma tratativa para que os municípios, que possuem mais de um conselho tutelar, que tem uma área de abrangência, uma população significativa, pudessem contar esse ano com as urnas eletrônicas. Então, os municípios com uma população mais significativa, esse ano vão contar, então, Belém, Santarém, nós vamos ter urnas eletrônicas. Perfeito. E qualquer pessoa pode votar? Sim, conforme está estabelecido na lei eleitoral. Exatamente. A partir de 16 anos, já pode, então, exercer o seu direito de voto. Não é obrigatório, mas a gente sempre reforça que é um órgão extremamente importante. Em todos os fluxos de políticas públicas vinculadas à infância, o conceito tutelar está presente. Então, é muito importante que a população entenda a necessidade de fazer essa escolha, de que eles possam, no dia 1º de outubro, estar se dirigindo aos polos de votação, que nós ainda vamos divulgar. Nós temos até o dia 11 de setembro para fazermos a divulgação de todos os polos. Nós vamos estar aí também fazendo uma divulgação de quem são esses candidatos, candidatos, porque são candidatos que já passaram por vários filtros, passaram pela habitação documental, depois passaram pela prova, passaram pela reunião de compromisso, e agora estão aí fazendo as suas campanhas. E nós queremos apresentar para a sociedade esse constativo de candidatos, que a sociedade conheça quem são esses candidatos, e que eles possam, no dia 1º de outubro, ser esse agente também importante na garantia de direitos, elegendo bons candidatos, que vão ficar aí por 4 anos, atuando na rede de defesa e proteção, como um zelador da garantia de direitos de crianças e adolescentes. E eles recebem algum tipo de salário, contribuição, qual o valor? Eles têm, isso é chamado de um cargo eletivo. Hoje, no município de Santarém, o valor do salário do conselheiro tutelar está em 3 mil reais. Então, isso está na legislação municipal, existe uma lei municipal, eles são equiparados a um servidor público, não são servidores públicos, porque é cargo eletivo, mas são equiparados a servidores públicos. Então, tem uma vinculação administrativa, são vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, não é uma vinculação hierárquica, mas é uma vinculação administrativa, porque o Estatuto estabelece que o conceito tutelar é um órgão autônomo, independente, autônomo, não permanente, autônomo permanente e não jurisdicional. Então, eles têm autonomia no estrito da sua função de tomar as suas decisões colegiadas, ele é um órgão colegiado, mas tem vinculação à administrativa e cumpre com todas as obrigações previstas no regime jurídico único que rege a atuação de um servidor público. Perfeito. Então, eles não têm uma subordinação da Secretaria de Assistência Social, são autônomos nesse sentido, de tomar as deliberações colegiadas deles. No sentido da decisão estrita da função. Da função. Exato. No estrito da função, a lei diz que a decisão do colegiado só pode ser revista pelo Poder Judiciário. Um exemplo, se um conceito tutelar entende que aquela criança, ela está numa situação extrema de risco naquele momento, é durante a noite, não tem plantão judicial, o conceito tutelar pode colegiar e tomar a decisão pelo acolhimento institucional. nenhum outro órgão pode fazer isso. Só o conceito tutelar. E aí, nessa decisão, não pode haver interferência. O único que pode fazer é uma interferência nessa decisão, ou seja, que a decisão do colegiado pode ser revista pela autoridade judiciária. Então, no estrito da função, eles têm autonomia. E o parágrafo único deste artigo que fala do acolhimento institucional, ele vai dizer que, de forma incontinente, eles, em menos de 72 horas, eles precisam solicitar que o juiz mantenha ou não a decisão deles, que é o Poder Judiciário. Então, assim, eles têm uma independência nesse sentido. Mas a vinculação administrativa, ou seja, os deveres e os fazeres pertinentes a um servidor público, eles precisam cumprir. Exatamente. Exatamente. Entendi. Perfeito. Rosilene, uma última pergunta. Depois das eleições, eles recebem algum tipo de treinamento, alguma capacitação? E ela é feita por quem? É pela Secretaria de Assistência Social? Eles são eleitos. Logo depois de eleitos, é feita a capacitação para eles. E depois da capacitação, eles, então, são empossados. Não pode ser empossado sem antes fazer a capacitação. Essa capacitação, ela é de competência do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Então, o Conselho verifica. Geralmente, nós contratamos um formador de fora que tenha a experiência, a expertise com relação ao Conselho Tutelar e a sua atuação. E é feito, então, a formação para que eles possam assumir. Inclusive, eles podem ser, não poder tomar posse, se não participarem da formação. Então, mesmo tendo sido eleitos, ela é eliminatória ainda o processo de formação. Perfeito. Rosilene, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Fica aqui o nosso chamado para que toda a população acompanhe o processo eleitoral dos novos conselheiros e, no dia 1º, vá aos polos que vai ser divulgado ainda, né? Para eleger e votar, exercer o seu direito de voto e de escolha desse novo membro que é tão importante para toda a nossa sociedade, não é isso? Verdade, doutora. Muito obrigada. Obrigada também à TV Impacto pela oportunidade. E é isso mesmo, nós queremos convocar mesmo toda a população para que possa realmente ser parceiro nosso nesse processo da garantia de direitos de criança e adolescente, elegendo bons membros aí que vão atuar por quatro anos como zelador da garantia de direitos das nossas crianças e adolescentes aqui no nosso município de Santarém. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. E nós voltamos logo, logo. Música